Olha o peixe gato É isso Calma ai peixe Escapou galera Escapou É bom agora trocar a linha e trocar o anzol Pra ver se sai alguma coisinha Tô indo a luta ai Tô indo a luta Não lembro Tome ai para mim Tome ai para mim Chora varinha A pista briga muito galera Briga demais Opa ele é tão bonito Pescadinha de tamba no varejão De novo Ah A rinha tratou A varinha A varinha A varinha A varinha E aí galera, show demais, show demais, galera, uns ozinhos em fá, pô, importante na hora de devolver o peixe, aí ó. Calma aí rapaz, não vai embora, não tá hora não, não estou, mas quer que quer ir embora galera, deixa eu mostrar aí logo. Aí ó, aí ó, tambor lindo aí ó, show, calma aí, você me acidenta com essa musola, vai simbora vai, é isto, show, vai lá, não sai mais algum aí. E aí 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 E aí